A brincadeira de hoje é isso aqui, tem esse bichinho aqui, eu não sei o que dá para ser feito, eu já cortei até o fio para aproveitar em outra coisa, porém ele ainda funciona. A tensão de trabalho é de 5 volts por meio ampere, mas eu não sei o que eu posso fazer para reutilizar. Abrindo ele a gente tem isso aqui, ele é controlado por um transistor, aquele velho 13 mil e alguma coisa. TSC-13000i2, vamos ver se eu aproximo aqui, ou então alguma outra coisa, TSH e por aí vai. Aqui nós temos a parte de excitação, ele vem aqui do positivo, passa por esses três resistores aqui, que somando dá em torno de 1 mega. E se a gente colocar aqui, um resistor daqui para cá, a gente consegue fazer essa fontezinha chavear em 12 volts. Ela aqui, ela é 110-220, mas a partir de 40 volts ela começa a pulsar. Vamos ver se realmente é isso, vou colocar um LED aqui, somente para mostrar essa coisa aqui, a entrada de 110-220, etc e tal, é por aqui. Esse resistor aqui, trabalha como fusível e como limitador de ruído e outras coisas mais. Aqui temos a filtragem, aqui nós temos a segunda parte da filtragem e aqui temos a parte de baixa tensão. A parte de baixa tensão é essa daqui ó, daqui para lá. A parte de alta tensão é aqui. Eu vou mostrar para vocês, peço o joinha de vocês. Ah, eu queria mandar um abraço para o Nildo do canal sem sair de casa. Vocês vão ver aí que eu não modifiquei nada na placa. Agora eu vou soldar aqui meu packzinho velho de bateria de 12 volts e vamos ver se o LED vai funcionar. Coloquei aqui um LED aqui para indicar se tem 5 volts, que é a tensão nominal desse carregador aqui. Ele é fraco assim mesmo, mas funciona. Digamos que você tenha aí sua usina solar, etc e tal, e precisa de 5 volts e tenha um bichinho velho desse daqui. É só um exemplo. Então, eu vou soldar esses dois fios da minha bateria aqui. Eu já devia ter tomado vergonha e ter colocado garra de jacaré para ajudar. Aí para vocês verem. Dependendo do carregador, nem precisa de circuito de excitação. Ele já funciona por si só, sem excitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, o pack de bateria esse de 12. Para mostrar que eu não estou usando mais nada. Eu vou levantar ele aqui, ó. Está vendo? Então, aqui nós temos a nossa tensão aqui. Dependendo do carregador ou da fonte chaveada, ele só funciona acima de 40 volts. Aqueles que usam circuito integrado. Mas esses que são usando esse transistinho aqui, alguns já funcionam diretamente com 12 volts. Mas uma outra coisa. Quando não funciona, tem aqui, ó. Um mega de resistor que a gente reduz ele aqui para 200 ou 100K. Aí ele passa a funcionar. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Um abraço aí para o meu querido Nildo. Do canal Sem Sair de Casa. No nosso grupo dos bricoleiros. Tchau, tchau. E até a próxima. Um dia de vento. A gente vê aqui, ó. O ventiladorzinho rodando. Só que os ventos não são constantes. Mas tem muito vento. E a lampadazinha ali, ó. Se tivesse com a bateria prestando, acho que estaria com ela carregada direto. Dava até para colocar um sensorzinho aí, para quando fosse de noite, ficasse aceso. E durante o dia ficasse só carregando. Mas a gente vê aí, ó. Em torno aí dos... Então, alguns volts aí. E a hélice não para. Outra coisa. Eu não coloquei certinho na direção do vento. O vento, ele passa para aquela direção. E a hélice está um pouquinho... Como é que se fala? Para cá. Ela teria que ficar assim. Apontada para lá. A outra é que a parede da casa do vizinho atrapalha o vento. Então, aqui seria um ponto ideal para colocar. Por causa desse fio, eu achei melhor não usar. Mas a gente vê aí, ó. O LEDzinho aceso 24 horas. Ou 18 horas por dia, mais ou menos. Então, aqui é um vídeo. E aí